Vou fazer um agora, beleza? Vou fazer um agora. Para, para. Depois desse aqui eu vou fazer um agora. Gravando. Vai. Vai cantar uma música de São Luís do Paraitinga. Teve enchente, não teve enchente, acabou o São Luís. Não teve nem carnaval naquele ano, né? Aí todo mundo falou, e agora o carnaval de São Luís acabou? Não tem jeito de acabar não, rapaz. O carnaval de lá é bom demais pra poder acabar assim fácil, né? Aí então eu fiz a música pra não acabar o carnaval. Em São Luís, não, opa, vamos dar o tom aqui. Em São Luís do Paraitinga, carnaval de marchinha já é tradição. Bandas de blocos na rua, história e cultura, muitas animações. Em São Luís do Paraitinga, carnaval de marchinha já é tradição. Bandas de blocos na rua, história e cultura, muitas animações. E aí eu vou pra São Luís, pra brincar e ser feliz. Quem conhece se convence, carnaval como esse nunca vai ter Quem conhece se convence, carnaval como esse nunca vai ter Ah, eu vou pra São Luís, pra brincar e ser feliz Vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir Vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir O Pará de Engarcar na voz de machinha já é tradição Fantas e corpos na rua, histórico e duram, cidade e maçã O Pará de Engarcar na voz de machinha já é tradição Fantas e corpos na rua, histórico e duram, cidade e maçã Ah, eu vou pra São Luís, pra brincar e ser feliz Quem conhece se convence, carnaval como esse nunca vai ter Quem conhece se convence, carnaval como esse nunca vai ter Ah, eu vou pra São Luís, pra brincar e ser feliz Vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir Vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir Vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir Vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir Eu vou vestir a fantasia, pois essa alegria não pode vir